Não sei porquê que você foi embora Mas sei que a saudade me devora Pouco a pouco Já é de uma tristeza que não tem mais fim Um grande amor não pode acabar assim O meu peito não aguenta mais De saudade Porque foi embora, meu amor Você tem que voltar Meu amor Pra mim Assim Preciso tanto desse amor Seja do jeito que for Amor Amor Preciso tanto de você Porque não vou te esquecer Não sei porquê que você foi embora Só sei que a saudade me devora Pouco a pouco Carrego uma tristeza que não tem mais fim Um grande amor não pode acabar assim O meu peito não aguenta mais De saudade De saudade Porque foi embora Não sei porquê que você foi embora Ah, sim Ah, sim Preciso tanto desse amor Seja do jeito que for Amor Amor Preciso tanto de você Porque não vou te esquecer Amor A terra ao céu A lua ao mar Faróis na noite a iluminar Faróis na noite a iluminar E eu aqui E eu aqui Com a minha solidão Será amor Ou será paixão Será amor Ou será paixão Se a lua ao mar Se é longo No noite fria Bate papo Não alivia Não vejo a hora de te ver chegar Ver sorrindo poder te abraçar De amar De amar Onde é Cerveja que eu tomar, está você, está você De novo a mim posso ir Será amor ou será paixão Será amor ou será paixão Dia longo, noite fria Bate papo, não alivia Amor, oh, é Não vejo a hora de te ver chegar Correr sorrindo, poder te abraçar, te amar Oh, é Dia longo, noite fria Bate papo, não alivia Amor, oh, é Não vejo a hora de te ver chegar Correr sorrindo, poder te abraçar, te amar Oh, é Não vejo a hora de te ver chegar Correr sorrindo, poder te abraçar, te amar Correr sorrindo, poder te abraçar, te amar Correr sorrindo, poder te abraçar, te amar Correr sorrindo, poder te abençoa, te amar Pouco a pouco, me faz sofrer, não posso mais ficar sem esse amor, me desespero, quero ver esse amor, meu Deus, a como eu quero você. Eu quero amor com você, eu quero dormir com você, eu quero dormir com você, só com você. Esse é o sonho, Chico Rezende. Lembro, como tudo aconteceu, você me beijou, o tempo parou, me perdi de amor. A lua nos olhava, nos meus olhos pude ver, o rio do amor, o rio do amor, o nosso amor. Quando não está comigo eu fico louco pra te ver, a saudade me incendeia pouco a pouco, me faz sofrer. Não posso mais ficar sem esse amor, me desespero, quero ver esse amor, meu Deus, a como eu quero você. Eu quero amor com você, eu quero dormir com você, eu quero dormir com você, só com você. Amor com você, eu quero amor com você, eu quero dormir com você, só com você. Gosto de uma cerveja bem gelada, e uma mulher apaixonada. E me faço um cafuné, sou vaidoso, gosto de andar cheiroso, fico todo poderoso quando vejo mulher. Meu nome é Cé, 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 Cé. De uma menina a se requebrar, a revexer, a rebolar, ouviu dizer que pode revexer, pode rebolar. Pode requebrar, hoje só não pode é parar, te requebrar, te requebrar, te rebolar. Pode requebrar, pode requebrar. Requebra, hoje só não pode é parar, de mexer, de requebrar, de rebolar Forró, com regra, esse é o som, Chico Rezende Quinta e semana, meu time ganha, coração se assanha, fecho de manha Aí eu vou comemorar, no meu país do carnaval Tenho a galera animal, que também gosta de dançar Forró, com reggae Enquanto isso, no boteco da esquina, tem uma menina a se requebrar A revexer, a rebolar, ouviu dizer que pode revexer Pode rebolar, pode requebrar Hoje só não pode é parar, de mexer, de requebrar, de rebolar Pode reverxer Pode rebolar, pode requebrar Hoje só não pode é parar, de mexer, de requebrar, de rebolar Hoje só não pode é parar, de mexer, de requebrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sem você, nada faz sentido Sem você, fico aborrecido, apaixonado Sem você, tenho nada porque quis Sem você, vivo à toa e feliz, estou complicado Sem você, não sei de mim Sem você, não sei quem sou Você foi tudo pra mim Foi meu mundo de amor Você foi meu sonho lindo, amor Você foi o sol sumindo numa tarde de verão Você foi meu paraíso, amor Você foi o meu sorriso Foi meu sonho de verão De verão Sem você, nada faz sentido Sem você, fico aborrecido Apaixonado Sem você, tenho nada porque quis Sem você, vivo à toa e feliz, estou complicado Sem você, nada faz sentido Sem você, fico aborrecido Apaixonado Sem você, tenho nada porque quis Sem você, vivo à toa e feliz, estou complicado Sem você, vivo à toa e feliz, estou complicado Sem você, vivo à toa e feliz, estou complicado Sem você, vivo à toa e feliz, estou complicado Ai, como dói que não te vejo Ai, como dói que desejo Que você é distante Ai, como dói que eu padeço Ai, como dói que não te esqueço Um só um instante Fico tão calado pelos cantos pensando em você Você, você Fico tão calado pelos cantos só penso em você Yes Eu tô querendo amor Eu tô sofrendo amor A falta que você me faz A falta que você me faz Eu tô querendo amor Eu tô sofrendo amor A falta que você me faz A falta que você me faz Como dói Como dói Como dói não te ver Como dói Como dói não te ver aqui Como dói Como dói não te ver Como dói Como dói mais de ter aqui Isto é forró com reggae Chico Rezende Eu tô querendo amor Eu tô sofrendo amor A falta que você me faz A falta que você me faz Eu tô querendo amor Eu tô sofrendo amor A falta que você me faz A falta que você me faz Como dói Como dói não te ver Como dói Como dói não te ver aqui Como dói Como dói não te ver Como dói Como dói não te ver aqui Como dói Como dói não te ver Como dói Como dói não te ver Você me prometeu o nosso amor Não iria se acabar Confesso que sofrendo eu estou Eu queria te encontrar Pra te falar Desse amor que queima no meu peito Não tem jeito, não tem jeito Às vezes que brigamos eu errei Mas te peço me perdoar Vem, vamos tentar mais uma vez Eu te peço uma boa Deixe eu falar Desse amor queima no meu peito Não tem jeito, não tem jeito Amo você Volta que eu te quero aqui Sem você não sei sorrir Volta e me faz sonhar Longe de você não vai Preciso de você Preciso de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Volta que eu te quero aqui Sem você não sei sorrir Volta e me faz sonhar Volta e me faz sonhar Volta e me faz sonhar Longe de você não dá Preciso de você 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 Longe de você não vá, preciso de você, preciso de dizer Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Ela é minha paixão, minha doce obsessão Dona dos meus sentimentos, vive no meu pensamento Coisa linda e sensual, meu desejo anormal É a razão da minha vida, é solidão resolvida Gosto dela, gosto dela E com ela vou sonhar, vou viver Gosto dela, gosto dela E sem ela vou chorar, vou sofrer O amor e o prazer, eu canto pra você É o meu maior prazer, corró Chico Rezende Ela é minha paixão, minha doce obsessão Dona dos meus sentimentos, vive no meu pensamento Coisa linda e sensual, meu desejo anormal É a razão da minha vida, é solidão resolvida Gosto dela, gosto dela E com ela vou sonhar, vou viver Gosto dela, gosto dela Gosto dela, gosto dela E sem ela vou chorar, vou sofrer Gosto dela, gosto dela E com ela vou sonhar, vou viver Gosto dela, gosto dela E com ela vou chorar, eu vou sofrer Vou sofrer, vou sofrer Gosto dela, gosto dela Gosto dela, gosto dela E com ela vou sonhar, vou sofrer Gosto dela, gosto dela Gosto dela, gosto dela Amém. Já busquei em outras bocas Encontrar uma saída Deixar de sofrer Deixar de sofrer O meu peito tão carente Pede pra você voltar Preciso te ver Preciso te ver Te preciso de qualquer jeito Te prender dentro do peito Te amar A gente não se ama mais A gente não se ama mais É tão difícil, amor Ficar sem você Tentar te esquecer Tô sofrendo, amor Não vou te esquecer Preciso te ver Música Te preciso de qualquer jeito Te prender dentro do peito Te amar A gente não se ama mais A gente não se ama mais É tão difícil, amor Ficar sem você Tentar te esquecer Tentar te esquecer A gente não se ama mais 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 Não se ama mais Não se ama mais Se eu vivo pra você Meu coração te espera Se você não sai de mim Se você mudou em mim Te amo Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Meu amor Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais vou te deixar Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais vou te deixar Pra você o amor e o prazer No forró Chico recende Como posso te esquecer Dizer que não te amo Te amo Se eu vivo pra você Meu coração te ama Te ama Se você não sai de mim Se você mudou em mim Te amo Te amo Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Meu amor Meu amor Meu amor Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais vou te deixar Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais vou te deixar Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Meu amor, meu amor Juro, juro, nunca mais te magoar Juro, juro, nunca mais vou te deixar Juro, juro, nunca mais te magoar Eu juro, nunca mais vou te deixar Juro Juro, juro Eu juro Juro, juro Fugiu de mim Pra onde foi Minha vida virou um caos Desde o dia em que você partiu Me deixou assim Que estou aqui Morrendo de amor Se ao menos você Me ligasse pra dizer Onde está você Lembro de todos Ligue ao menos pra dizer Onde está você Ligue ao menos pra dizer Como está Te chama, te chama, te chama Te chama, te chama, te chama Volta Volta O rezende O rezende Forró Com reggae Estou Estou aqui Ligue um caos Ligue um caos Ligue um caos Ligue um caos Pra시는 Sério DJ E tem azo Ligue um caos E tem azo Ligue um caos Me chama, me chama Me chama, me chama, me chama Volta, te quero, preciso de você Volta, te quero, preciso de você Me chama, me chama, me chama Me chama, me chama Me chama, me chama Se te procuro é, porque eu te quero Não tente me tirar do seu caminho Ficar sem ter você, me desespero Não dá mais pra ficar sem teu carinho Sem você não sei de mim, não sei quem sou Tá tudo errado Tô sozinho, tô confuso, tô com medo dessa estrada Você prometeu cuidar de mim Na minha vida E você me deixou assim Sem saída Vem pra me ajudar Vem pra ser feliz Vem me dar prazer Vem tirar de mim Essa solidão Vem pra me amar Vem pra ser feliz Vem me dar prazer Vem dizer pra mim Que é meu coração Que é meu coração Sem você Sem você não sei de mim Não sei quem sou Tá tudo errado Tô sozinho, tão confuso Tão com medo dessa estrada Você prometeu cuidar de mim Na minha vida Você me deixou assim Sem saída Vem pra me ajudar Vem pra ser feliz Vem me dar prazer Vem tirar de mim Essa solidão Vem pra me amar Vem pra ser feliz Vem me dar prazer Vem dizer pra mim Que é meu coração Vem pra me ajudar Vem me dar prazer Vem pra ser feliz Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem tirar de mim Essa solidão Vem pra me amar Vem pra ser feliz Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem dizer pra mim